Vamos lá, me fala o que a gente tem que inserir no resumo acadêmico do Lartes, então, meu irmão. Tudo isso que eu vou falar não tem uma regra, tá? Mas eu vou falar o que costuma funcionar mais, beleza? Resumo acadêmico, o que é mais importante constar nele, primeiro, é a tua formação principal, né? Graduação, mestrado, doutorado, se for o caso aí, pós-doutorado, apesar de muita gente falar, ah, pós-doutorado não é formação, é um estágio, tá tudo bem, mas bota lá. Todo mundo coloca, pô. Ah, então bota lá o pós-doc. Não é título, é um estágio, tanto é que o nome técnico é estágio pós-doutoral, mas bota no resumo acadêmico, isso ajuda, porque afinal você fez um estágio pós-doutoral. Então é uma formação. Outra coisa legal, vínculo profissional principal que aquela pessoa tem, professor da universidade tal, bolsista de iniciação científica da universidade tal, monitor na universidade tal, não importa. Ah, Felipe, eu sou um graduando, bota lá, monitor, iniciação científica, é o seu vínculo. Honre o seu vínculo. Quando eu fiz meu látice em 2005, a minha vinculação profissional era monitor de ciência política 1. E com maior orgulho, sabe? A gente tem que ter orgulho do momento que a gente está, a gente tem que ter orgulho da nossa faixa branca. Então vinculação profissional, mesmo que seja uma vinculação profissional embrionária, qual o problema? Todo mundo começou embrionário, né? Outra coisa legal de você colocar no resumo acadêmico são vinculações associativas. Por exemplo, se você faz parte do Conselho Internacional de Autostudos em Direito, o CAEDJUIS, ou o Conselho Internacional de Autostudos em Educação, o CAEDUCA, são duas associações científicas super importantes, né? Arthur faz parte, eu faço parte. E também a gente que está aqui faz parte. Coloca lá vinculação associativa, né? Nesse caso aí é uma instituição científica internacional. Há duas, né? CAEDJUIS e CAEDUCA. Então isso é legal, porque mostra o seu pertencimento às instituições que atuam nisso. E por último, né? Uma coisa que muita gente coloca no resumo. Hoje eu não coloco no meu resumo, porque eu acho que isso faz com o meu resumo aqui muito grande, né? Meu resumo já é grande, ainda se eu colocar isso fica maior ainda. Então eu não coloco, mas muita gente coloca. E é bom colocar, tá? Que são as áreas de pesquisa, né? As áreas de pesquisa são, ou tem interesse de pesquisa nessas áreas, ou tem atuação de pesquisa nessas áreas. Ah, mas eu não pesquiso, eu sou mais do ensino. Tem atuação de ensino nessas áreas, né? Então não tem nenhum problema. Mas você dá um norte pra quem tá visitando ali a sua vitrine do que é aquela loja. É uma loja pra homem, pra mulher, é um dos dois. É uma loja pra idosos, pra crianças. Então você tem que dar umas dicas, né? São essas áreas de pesquisa aí. Então eu diria, esses são os grandes componentes do resumo acadêmico. Felipe, o resumo acadêmico, se ele colocar situações que não são tão pertinentes, pode queimar o filme também, né? Existem algumas coisas que a gente tem que ter cuidado no que inserir também, né? No resumo. Se a informação, a premissa é, a informação que você insere no LAT tem que ter interesse acadêmico. Por exemplo, se é uma professora de dança, colocar dança do ventre é algo importante. Mas, vamos supor que sou eu, vamos supor que eu só sei dança do ventre, mas eu não trabalho com isso academicamente, digamos assim. Eu não vou colocar no meu LAT, porque é uma questão distoante, né? Eu não vou colocar no LAT, porque é uma questão distoante, né? Eu não vou colocar no LAT.